Alô gente, aqui quem fala é Jereba. Outro dia eu estava assistindo ao programa Café Filosófico, pela TV Cultura, e lá aparece a nossa bela filósofa Márcia Tiburi. Tudo que ela falou me impressionou, achei muito lindo. Coincidentemente eu estava com o violão na mão, terminei fazendo uma melodia que eu dei o nome de Pra Bela Tiburi. Em seguida eu convidei o grande instrumentista baiano, pistonista do Atana Cimento, que fez um belo don solo aí, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Grande abraço. Música 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 Música